Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito um fogo sobre a palha Me destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho Me despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa construção Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos estão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se engonde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz O amor feito uma fera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano Depois de tanta luz, que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar, que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Depois que descobri, o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, em meus braços dormindo Não dá pra apagar, como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Ou há pouco sumindo Ou há pouco sumindo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus, a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem, se me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar E apagar a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio Só o silêncio vai falar por mim Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem, se me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem, se me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Se tem, se me deixar Que amores sem vão E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu No meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor E se tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu No meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce 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 Fazendo um jeito doce Fazendo aquele amor Fazendo um jeito doce Meu caso sério Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Foi sem querer que derramei toda a emoção E cerquei seu coração Me machuquei, te peri, não entendi Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto de você Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Porque eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde Vou embora agora é tarde E a razão porque você me perdeu É que hoje eu conheceu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Eu não pensava ouvir jamais Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão porque você me perdeu E a razão porque você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão porque você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu 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 E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor que morreu dentro da minha vida Lágrimas caíam Se o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor que morreu dentro da minha vida Ao saber o porquê Da minha loucura assim se minua No meio da rua Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode de tanto chorar De amores brinquedos De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Um passo dos meus pés Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Minha alma rasga Meu peito explode de tanto chorar De amores brinquedos De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Um passo dos meus pés De amores brinquedos De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Um passo dos meus pés Minha alma rasga Minha alma rasga Do amor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim? Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde, por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar No fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Não necessita O porquê de nós Eu e você Eu e você Não me deixe assim Não me deixe assim Eu não Amor Amor Eu não quero ver Você partiu E aquela porta Se feita Se fecha Eu só Eu quero Não me deixe assim Eu e você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.